Você me dá um beijo Diz que já vem se deitar, deixa a porta aberta Vai tirando a roupa, eu fico olhando tudo com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro, amar com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro, amar com cheiro de shampoo Esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo nu Sei que você quer voltar Quem sou eu pra rezar Quem sou eu pra rezar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a ponte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a ponte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada Já surrou Já surrou meu corpo E vai queimando aos poucos De repente você chega com esse jeito Diz Diz que meu amor é seu Que tem direito De entrar e de sair Da minha vida Quando quiser Quando quiser Você sabe que meu coração É seu Nessa história de te amar Mais do que eu Fiquei Fiquei perdido Toda vez Toda vez que você chega Do meu lado Minha timidez Minha timidez me deixa Tão calado E segura eu me agarro Aos pedacinhos Que ainda restam de mim E lavou E lavou eu outra vez Refém do amor que me fez Cair de novo em seus braços E lavou eu outra vez Refém do amor que me fez Um louco por seus abraços E nessa loucura E nessa loucura de te amar Eu morro um pouco a cada dia Falta amor, carinho, abraço, beijo Falta sua companhia Entre o bem e o mal Tô dividido Sem saber o que fazer Pois no fim a história É sempre a mesma Eu grudado em você Toda vez que você chega Do meu lado Minha timidez me deixa Tão calado E segura eu me agarro Aos pedacinhos Que ainda restam de mim E lavou eu outra vez Refém do amor que me fez Cair de novo em seus braços E lavou eu outra vez Refém do amor que me fez Um louco por seus abraços E nessa loucura de te amar Eu morro um pouco a cada dia Falta amor, carinho, abraço, beijo Falta sua companhia Entre o bem e o mal Entre o bem e o mal Tô dividido Sem saber o que fazer Pois no fim a história É sempre a mesma Eu grudado em você Toda vez que você chega Do meu lado Toda vez que você chega Toda vez que você chega Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, soltão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Mas sei que você vai Lembrar de mim Você vai Pois sempre que o outro Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão Amém Teodoro, quero saber se você já conseguiu esquecer Sua paixão proibida Sampaio, não fale nessa mulher Porque ela ainda é o grande amor da minha vida Teodoro, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua não vai ajudar em nada Sampaio, tô num beco sem saída Estou com raiva da vida, amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer com o coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Teodoro, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua não vai ajudar em nada Sampaio, tô num beco sem saída Estou com raiva da vida, amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer com o coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui Sou eu aqui Sou eu aqui